Promoção de creme. Em dois reais. Beleza. Tomar uma mais tarde, hoje é sexta-feira. É, mas não. Vou lá caprichar pra você, tá, filha? É bem morada, é bem morada. Eu pedi sorvete de creme, não de creme, de barbear. Toma aí. Eu não quero esse sorvete. Eu não vou chupar esse sorvete. Eu quero meu dinheiro de bola. Dinheiro não deu bobo, amiga. Eu vou chamar a polícia. Chama lá, chama lá. Pode chamar. Vai lá. Vamos que eu quero ir embora, hein? Ah, moleque doido. E aí, irmão? Demorou, é nóis. Ainda? Morango, milho e abacaxi. E esse é dois reais, é o de creme. Não sei se você curtir, esse já leva pra família. Tá difícil, né? Uma caprichadinha pra você aí, pra ela não... Aqui a gente gosta de trabalhar na... Ó, o bicho tá até babando, hein? Aí. Pegadinho, né? De dando o João Kleber Show. É, não é creme? Não deixa de ser creme. É uma sopa, sorvete de sopa. Ó, o que que foi? Tamo aí, aí, ó. Jarrapa a careca. Pera aí, mano. Tá me zoando. Quando você comprou comigo, olha aqui, ó. A mulher que comprou... Ah, seu vacilão. É isso aí, hein? Tô na promoção. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Certo, maluco. Beleza, deliciou. Já ganhou a placa de longe, né? É o creme aí, ó. Dois conto. É um pra mim? Demorou. Dois conto. Encosta na firma aí, mano. Um pra mim. Pra prichar. É bom mesmo esse sorvete aí, mano? Isso é louco, mano. Minha mãe que inventou essa parada aqui. Falou, filho, você nunca vai ganhar dinheiro tão fácil na sua vida. Hum, maravilha. Que eu saiba é mocotó. Calde mocotó. É creme, né, irmão? Se você não quiser comer, você passa. Faz a barba rápido.